E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. O tempo de frio chegou. Nada melhor nesse tempo do que um caldo. Ou seja, chegou a temporada dos caldos. E hoje nós vamos fazer um caldo especial. Nós vamos fazer um delicioso caldo de mocotor. Mas antes de iniciar nossa receita, espero que você inscreva-se no nosso canal, curtam nossos vídeos e nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui aproximadamente 2,5 kg de pata de boi, que é o nosso mocotor. Aqui eu já deixei ele preparado. O açougueiro já cortou ele pra mim. Observem, tá cortadinho. Chegando em casa, eu lavei em água corrente. Passei limão. Gastei aqui uns 4 limões. Passei o limão em todo ele. Deixei de molho naquele caldo do limão durante uns 5 minutos. Escorri, lavei novamente e aqui tá o nosso mocotor. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma panela de pressão ao fogo com água fervente e vamos colocar esse mocotor. Então pessoal, agora a gente coloca a água. Não vamos colocar toda a água porque nós temos que ver o tanto de mocotor que nós vamos estar utilizando. Já acendi o fogo. Nós vamos acrescentar aqui 4 folhas de louro. Uma pitada de pimenta do reino que eu triturei agora no pilão. Um pouquinho de alho, porque o restante nós vamos refogá-lo depois. Vamos colocar uma pitada de sal. Por que? Agora, esses ingredientes aqui, eles vão bromatizando a nossa água. Enquanto isso, nós vamos colocar agora o nosso mocotor. Aí nós vamos acrescentando todo o mocotor na nossa panela de pressão. Então pessoal, todo o mocotor já está na panela de pressão. Agora nós vamos colocar um quarto de cebola aqui picadinho, para dar um aroma especial também na nossa receita. Agora nós vamos tampar a nossa panela de pressão. E deixar cozinhando durante 50 a 60 minutos. Porque eu quero esse mocotor, ele desmanchando, ele saindo do osso. Aí eu vou mostrar o ponto que na hora que nós tirarmos da panela de pressão. Ok? Vamos lá! Então pessoal, continuando a nossa receita, enquanto o nosso mocotor está em cozimento, em um tacho, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma colher generosa de banha. Essa banha é de uma receita que nós fizemos de torresmo crocante. Aí nós vamos derreter essa banha. Quem não tem banha, pode utilizar óleo, tá? É opcional, porque eu gosto de cozinhar com banha. Vamos estar utilizando aqui 750 gramas de bacon. Esse bacon, ele dá um sabor especial à nossa receita. Também é opcional. Tem pessoas que não gostam de usar bacon. Mas eu gosto e estou utilizando. Vou estar utilizando também 150 gramas de linguiça calabresa sem pele. Aqui eu tirei aquela pele que reveste a linguiça. E aqui nós vamos fritar esses dois ingredientes na nossa banha. Ok? Vamos lá! Vamos lá! Então pessoal, nosso bacon e a nossa linguiça já está fritinha. Agora nós vamos colocar 5 dentes de alho. Vamos acrescentar aqui 1 cebola e meia. Bem picadinha. E agora nós vamos deixar dourar esse alho e essa cebola. Olha pessoal, que maravilha! Até a cebola ficar bem douradinha, bem transparente. Ok? Olha! É uma maravilha! Enquanto isso, o nosso mocofão está cozinhando. Agora, pessoal, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de colorau. E agora nós vamos fritar esse colorau. Misturando ele com os demais ingredientes. Vamos misturar bem. Ok? Olha que cor maravilhosa! Olha pessoal, que maravilha! Bem fritinho! Agora, pessoal, nós vamos colocar 3 tomates picadinhos. Olha pessoal, que maravilha! Vamos misturando. E já podemos acrescentar aqui a nossa receita também. E o pimentão pequeno, vermelho. Por que eu estou colocando o vermelho? Porque, para mim, ele rouba menos o sabor do que o pimentão verde. Então, ele é mais adocicado. Por isso, eu estou utilizando ele. Ok? Aqui agora, vamos acrescentar. Aí vai a gosto de vocês. Um pouco de pimenta dedo de moça. Porque ela dá um sabor especial também à nossa receita. Olha pessoal! Podemos colocar um pouco de sal. Aí depois nós vamos corrigir esse sal também. Quando estiver com o mocotó. Vamos colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Essa aqui eu triturei na hora, no pilão. Ok? E vamos deixar refogar bem esses ingredientes. Vamos lá! Então pessoal, olha aqui. Já está bem cozidinho. Eu não vou deixar cozinhar mais, porque eu gosto dele mais com pedacinhos, quando o molho estiver pronto. Ok? Na hora que formos acrescentar o o mocotó. Agora nós vamos colocar um pouco de água. Só um pouco mesmo. Dá uns 200, 300 ml de água. E vamos deixar ferventar esse molho. E aguardar o nosso ingrediente especial, que é o mocotó. Onde nós vamos aproveitar a água do cozimento, que tem um sabor especial. Aqui agora nós vamos colocar também, para dar um sabor especial, folha de coentro. Eu gosto de folha de coentro. Tem gente que gosta de salsa. Então fique à vontade. E vamos colocar um pouquinho também de cebolinha picada. Olha aí. Vamos misturar e vamos deixar cozinhar durante uns 5 minutos. E vamos desligar o fogo até o mocotó ficar pronto. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, depois de uma hora, olha aqui, já está desmanchando o nosso mocotó. Agora o que vamos fazer? Nós vamos transferir o mocotó para uma vasilha, onde nós vamos picar todo esse mocotó bem picadinho. e voltamos com a nossa receita. Então, pessoal, nós estamos tirando o mocotó da panela de pressão. Observem que o osso, ele fica todo branquinho. Observem, olha aqui, como que ele está bem cozido. Olha aqui. este é o ponto que nós precisamos para o nosso mocotó. Então, vamos acabar de tirar todo ele da panela de pressão e picá-lo bem picadinho. Ok? Observem, olha aqui, solta o tano dentro do osso, que nós vamos aproveitá-lo também. aí nós voltamos mostrando ele picadinho. Então, pessoal, observem o que nós estamos fazendo. A gente tira toda a carne do osso, limpa todo o osso, olha aqui como que é fácil limpar o osso. O osso, nós vamos descartá-lo e aqui a gente vai picando em pedacinhos todo o mocotó. Observem. Este aqui é que vai voltar para aquela panela onde está o molho. Ok? Então, vamos finalizar todo o mocotó e voltamos. Então, pessoal, aqui nós finalizamos o preparo do nosso mocotó. Retiramos todo ele do osso. Observem que ele está bem picadinho. Aqui tem muita cartilagem. Observem. E agora, aqui o caldo que nós vamos aproveitar, nós vamos utilizar. Observem, o tutano do osso, ele cozinhou tanto que ele saiu do osso. Olha aqui. Tem muito tutano aqui. ok? Ok? nós já colocamos aquele tacho com aquele molho ao fogo. Agora, nós vamos passar todo esse mocotó para o tacho e continuar a nossa receita. Então, pessoal, vamos colocar todo o tutano, todo o nosso mocotó, toda essa cartilagem no tacho com o molho. Observem. Que cor maravilhosa. Que mistura de cores. Igual eu já falei. Que explosão de cores. Agora aqui nós vamos misturar. Olha aqui. Vamos deixar cozinhar um pouquinho para ficar bem quentinho para a gente misturar o caldo. Aqui o nosso mocotó vai absorvendo todos os sabores de todos os ingredientes que nós já colocamos aqui. Observem que maravilha. Olha. que prato colorido. Olha. Aqui agora nós podemos colocar aos poucos o nosso caldo e ir mexendo. Vamos colocar um pouco. Vamos mexer. olha que maravilha pessoal. Vamos colocar mais. Vamos mexer mais um pouco. E com isso o fogo está ligado aceso em fogo alto. Agora nós vamos deixar ferver bastante. aqui vai levar uns 20 a 30 minutos. Aí nós temos um segredo também para o nosso caldo. Eu não vou querer ele muito ralo. Então nós vamos utilizar 300 gramas de mandioca cozida batida ao liquidificador com água e azeite. Virou um creme e esse creme nós vamos colocar aos poucos aqui quando estiver fervendo e acertando o ponto do caldo do gosto que a gente achar melhor. Ok? Olha pessoal que maravilha. Aqui agora nós vamos deixar ferver bem e voltamos colocando o nosso creme de mandioca para engrossar o caldo. Ok? Então pessoal olha que maravilha o nosso caldo está fervendo agora nós vamos acrescentar a mandioca o creme da mandioca olha aqui nós vamos colocar aos poucos porque nós vamos vendo o ponto do nosso caldo aqui a gente mistura bem porque aqui nós vamos engrossar o caldo de mocotó muita gente utiliza o amido de milho que também pode ser utilizado mas eu prefiro usar a mandioca que fica mais saboroso mais cremoso o caldo olha está vendo pessoal aí aqui a gente deixa ferver ferventar mais um um pouco e vemos novamente o ponto do nosso caldo ó aqui daqui já dá para observar que nós vamos precisar engrossar mais um pouquinho ok então já vamos aproveitar e colocar ó aqui está indo todo o todo o creme ou seja foi a conta os 300 gramas de de mandioca batido ao liquidificador com água e azeite ó vamos deixar cozinhando mais um pouco aí nós vamos observando o ponto do tempero também e vamos acertando vamos deixar o o creme de mandioca ser absorvido por todos os ingredientes tomar aquele sabor aquele frescor de todos os ingredientes e aí a gente prova novamente o caldo para ver o acerto do do sal vamos lá então pessoal observem que caldo maravilhoso olha aqui já está engrossado o caldo olha a mistura de pimentões vermelhos com a pimenta dedo de moça aqui nós já corrigimos o sal colocamos mais um pouquinho de sal podemos tirar as folhas de louro de dentro do tacho que nós não precisamos mais dele agora deixar ferventar só mais um pouquinho e servir essa maravilha olha aqui vamos tirando as folhas de louro e vamos lá agora pessoal nós vamos servir o nosso caldo de mocotó para isso olha aqui nós vamos utilizar um ovo de codorna nós vamos colocar no fundo da nossa cubuquinha agora vamos servir o nosso caldo de mocotó que esse caldo irá cozinhar aquele ovo de codorna olha que maravilha agora nós vamos para a bancada já deixamos um pronto vamos dar um acabamento com um pouquinho de coentro fresco um pouquinho de cebolinha uma pitada de pimenta e agora aquela melhor hora pessoal aquela melhor hora olha o ovo cozidinho hora de provar a nossa receita humm que maravilha então pessoal o que acharam da nossa receita esse caldo de mocotó com esse ovinho de codorna que fez o diferencial aqui na minha região esse ovo de codorna com o caldo de mocotó é fenomenal ele é típico da nossa região e essa pimentinha fica fenomenal também fica mais essa dica do cozinhando com morete e não esqueça de escrever no nosso canal de curtir os nossos vídeos compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no facebook no instagram e no twitter ok muito obrigado até a próxima tchau tchau